Olá pessoas, um dia é tarde e noite, mais um vídeo aqui no Konohatero da Vida, sou o Yo-Kai. Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que acontece quatro vezes por ano, é a crise de temporada, quando fecha literalmente os arcos, as sessões das temporadas de anime. Dessa vez voltamos para a temporada de outono de 2022, é uma temporada que eu dropei, coisa demais, assim, porque não tive como mesmo, assim, trabalho, escolhi a D dos animes, mesmo assim eu vi muito anime, vou falar disso que eu vi. Disso que eu não vi eu vou dar uma ideia geral, nem sei como opinar, assim, tem muita coisa que eu deixei aberto, né. Aberto no sentido de ter visto, tem coisa também que eu deixei aberto esse ano aqui porque não deu pra terminar. E eu não gosto de deixar anime aberto porque eu não consigo ver, tem um monte de anime que eu nunca terminei, de anos atrás, dez anos atrás, eu vi dois, três episódios, aí o Fã Subber parou traduzir e eu nunca fiz, nunca busquei pra terminar e isso é uma das coisas que eu mais odeio em relação à temporada e Fã Subber, né. Não que é culpa do Fã Subber, a culpa é minha, mas, enfim. Eu vou gravar a tela pra vocês, jogar vocês no chart de anime que tem ali, o site que eu uso, pra gente ver os animes que foram lançados e vamos debatendo um a um. Uma crítica genérica, sei lá, mais pontual, o que eu achei do anime, uma opinião, é claro, né, sempre opinativo. Qual o anime que eu achei mais legal, os animes mais legais, temáticos, entre outras coisas. E depois, no decorrer das outras semanas, se der tudo certo, fazer reviews de um ou outro desses animes. Review mais focado, né, mesmo que não tenha grande coisa pra engrandecer, porque eu sou meio ruim de review, mas faço review aqui, review ali, pra comentar um pouco, né, como um fã, como um espécie de homenagem, sei lá. Reconhecimento da obra, ou reconhecimento de alguma coisa que eu fiquei horas e horas e dias, às vezes, vendo. Né, porque as coisas gastam o tempo da sua vida, então eu gasto ainda mais tempo pra falar delas. Não faz sentido, mas eu faço isso. E falo pra parede, né, mas enfim. De todo modo, eu vou fazer isso. Aí eu vou gravar na tela pra vocês. E vocês veem comigo aqui o chart. Esse é o chart de outono 2022. Aí, mês que vem é inverno, acho. É temporada de inverno, deixa eu ver. É inverno? Mas estamos aqui em outono. Outono, então, foi uma temporada que eu tive que escolher muito anime, né. Mas eu vou falando aqui, cada um foi vendo, né. Spy Family, segunda sessão, Core 2, né. Core... Não sei se a pronome se é core. Acho que é core. Core 2, ou Second Core. Continua do mesmo vibe da primeira temporada. Eu gostei dessa temporada por causa do cachorro. Eles apresentam o cachorro da família. E... É um slice of life, né. A Anya salva o anime bastante. Eu ainda acho o Spy Family um anime... Um tanto descartável, em certo sentido. Porque ele não inova. Ele é muito cheio de... Momentos simples. Ele não tem tensão real. Ele é mais pra comédia, mesmo. Pra slice of life. Ele é divertido. Tem... Assim, a animação do Spy Family é boa. A trilha sonora é ótima. Adoro aquela abertura. A Anya é muito legal. Os personagens são interessantes. Todos eles. O Forger. Ah, esqueci o nome da mulher dele. A Anya. O cachorro. Alguns oponentes e outros personagens caricatos. Mas eu realmente gosto de anime mais maduro. Tá. Então, Spy Family é bom. Não tô dizendo que é ruim. Mas... Ele podia ser mais... Sem name. Pelo menos um pouquinho. Ele não dá tensão nenhuma. Você sabe que é tudo muito fácil de resolver. E... Pode ser um shonen que tem conflitos, assim, particulares e pontuais. Seja fácil de resolver. Mas consiga ter conflitos de verdade. No caso de Spy Family, ele não tem tensão. Não chega a ter, assim... Ah, que legal. Vai ter um desfecho, não sei o que lá. É meio, assim... Passa tempo, tá ligado? E... Gostei. Tá. Gosto de Spy Family. Mas eu não... Não acho que é uma grande obra nem nada. E acho que é o mangá. O maior mangá do ano. Alguma coisa assim. Se não me engano. E não. Eu não acho uma grande história. Eu acho... O plot, em geral, genérico. A execução do plot, em geral... Pouco criativo. Por assim dizer. Mas... É um anime carismático. E, claro... Como um anime... Um ótimo anime, né? No sentido de animação, trilha sonora, direção... Funciona. Tá? Mas... É muito... De você se vincular aos personagens e não... A história em si. Porque a história em si fica pra escanteio. E o que importa são os personagens, no fim das contas. E aquela esposa... Esposa não. Amiga do Forger, né? A de cabelo branco. Cabelo curto. Ela é interessante também. Ela podia ser mais... Menos caricata. Mas não. Ela é muito caricata. E aquele episódio deles jogando tênis... É da hora. É da hora pro caramba. Mas todo episódio que tem a Anya é mais divertido. Que a Anya é a alma do negócio, né? A Anya é o coração do Spy Family. Indo pro próximo, Shinsau Man. Shinsau, acho que é a pronuncia essa. Eu acho... Nunca tinha visto Shinsau. Eu acho um anime... Daqueles que pegam uma psicodelia... De insanidade... De roteiro, né? Uma imprevisibilidade muito grande. E é um shonen gore, né? Essencialmente gore. Ele faz coisas que eu adoro. Que é... Quebra de expectativa. Tem umas quebras de expectativa interessantes em Shinsau Man. Eu, particularmente, acho o cenário intrigante. Instigante. Ele me lembra um pouco um Dorohedouro, né? Junto com, sei lá... Um Jutsu Kaisen. Uma mistura dos dois, mais ou menos. Ele não é tão surreal e tão porra louca que nem Dorohedouro. Mas, ao mesmo tempo, ele também não é tão denso e sombrio quanto o Jujutsu consegue ser em alguns sentidos. Embora o Jujutsu também seja um shonenzinho. Ele tem uma aura mais média, por assim dizer, o Chainsau. Ele é muito mais bem-humorado, em certo sentido, né? Ele é mais... Ele não se leva a sério, tanto assim, o anime. Só que, ao mesmo tempo, ele tem algumas densidades. Como a grande protagonista, que é... Não vou saber o nome. Que é a chefe do departamento de caçadores lá, que é a de cabelo rosa. Ela é um personagem extremamente intrigante. A dinâmica do... Eu não lembro os personagens, tá? Vou falar de qualquer jeito. A dinâmica do Denji, que tá aqui. O Denji, eu vou lembrar. O Denji com a Infernal é legal. O personagem certinho, que fuma e tem uma espadinha estranha lá. De cabeça de pincel, né? Que ele tem um topete de pincel na cabeça. É... Acontece em Geshiken, Geshiken, que eu lembro que tinha uma mina que tem a cabeça de... Um penteado de pincel. Ele também usa esse penteado. É... Ele é legalzinho e tal, mas, em geral, o que salva em Chen Salman, realmente, é a atmosfera. E como o roteiro se desenvolve. Então, eu acho que o Chen Salman é um anime que não é tão de personagem, embora tenha personagens. E o Denji é legal, embora tosco. Simplão. Bem simplão. Bem, sim. Protagonista tarado, melancólico, ao mesmo tempo. Tempo, gente boa. E insano, por tabela. Porque ele é insano. E a dinâmica da insanidade funciona na obra. E aí ele tá desdobrando algumas coisas ali. Eu não conhecia a obra. Eu sabia por quê? Spoiler na internet, de mangá e tal. Mas, tô comprando um mangá. Espero que seja bom também, né? Espero que seja... Tô gastando uma grande do inferno com ele. Então, espero que seja bom. Mas, Chen Salman, eu realmente recomendo. Um anime que é um shonen padrão, de shonen barra sem nem gore. Funciona, tá num nível um pouco abaixo de Dorohedouro. Eu acho o Dorohedouro mais intenso. Mas, no sentido de insanidade, eu gosto mais. Eu gosto daquela porra louquice de Dorohedouro. Mas, assim, Jutsu Kaisen também é um pouco melhor. Eu acho. Pelo menos, por enquanto, a amplitude de cenário do Chen Salman ainda não abrangeu. Não se desdobrou completamente. Talvez Chen Salman se torne melhor, no sentido mais amplo. Mas, por enquanto, não. Eu sei que a obra já acabou. E é isso. Bem, tô gostando, tá? A animação tá boa. A trilha cenária é muito legal. A direção funciona. A animação, ela tem umas decaídas de vez em quando, velho. Mas, enfim. Recomendo o Chen Salman. Valeu a pena. Foi um dos shonen de ação mais interessantes da temporada. As lutas são grosseiras e legais. Mas, também, não são as melhores possíveis. Esse Kage no Jitsu Ryu Ucha, eu dropei. Eu nem lembro direito, tá? Então, eu lembro que era uma coisa de assassinos ou uma... Alguma coisa assim. Pessoas que ficavam nas sombras e faziam... Não esquece, não vou nem falar do anime. Mas, ele até tá continuando, né? Ele nem acabou ainda. E eu dropei porque eu achei que era ruim. Ou deveria ser algo mediano. Porque eu não achava que fosse intenso. Ou bom. E eu simplesmente achei genérico. E eu acabei largando, tá? No primeiro episódio, talvez. Então, parecia, assim, uma narrativa, um modo de contar histórias bem... Qualquer coisa. Com situações bem básicas. E eu, literalmente, não continuei. Mas, pode ter sido um grande equívoco. Pela nota que ele tem aqui, né? Mas, maus aí, realmente. Não tenho nenhuma ideia que acontece. Até que eu dei uma dropada nesse Sekai. Porque, assim, é Sekai, né? Aquelas genericidades de Sekai também. One Piece. One Piece, temporada aqui de Wano, né? Ainda na luta com o Kaido. Teve mais calma, né? Mais fraca, por assim dizer. Teve até uns episódios especiais. Não teve nenhum grande destaque, tirando as batalhas. Uma batalha aqui, uma batalha ali. A da Robin foi da hora. A batalha do Chopper foi interessante. O Chopper, infelizmente, se lascou bastante. O Sanji tá fazendo um bom protagonismo nesse momento do anime. E o Frank tá bem fraco. O Brook também tá bem fraco. Não tem destaque quase nenhum. O Usopp tá pra escanteio pra caramba. A Nami também. Então, nesse arco, tô falando, tá? E o Zorro tá com calteado. Então, também, tem muito o que falar. Então, e o Luffy tá voltando. Não tem grandes coisas a falar de One Piece nesse micro arco de 12. Sei lá, 12 episódios de One Piece. Que, pra One Piece, 12 episódios é, tipo, muito pouco, né? Não tem como falar de One Piece com curto range. Curto alcance. Mas tá, tá bacana. Tá continuando aí a história. Como sempre, o anime é arrastado que dói. Mas, é, estamos seguindo. Indo pra Boku no Hero Academia. Sexta temporada. Eu, particularmente, tô convencendo a achar Boku no Hero muito maduro. O anime, ele, a história em si, né? Ela ganhou novos, novas camadas, né? É, o protagonista ainda, o Deku, eu acho, bem fraco. Tá? Mas, as camadas que tá ganhando ali de amplitude de cenário, de A Liga dos Vilões. E o próprio Shigaraki, que é um puta vilão interessante. O One For All não é tão interessante, o Shigaraki é. É, mas aí tem todo esse esquema. Que é o... Os amigos do Bakugou, todo o herói que é a galera. Tão mais piscanteio. O negócio tá mais coletivo do que individual. Isso é positivo. É essa saga que juntou todos os heróis pra lutarem. E foram lutas tensas, competentes, bem feitas. Eu, particularmente, achei muito bom, em geral. Assim, é... Toda a direção de lutas, a direção de suspense, as cenas de ação, a animação em si. É... O modo como se desdobre os diálogos, a tensão do negócio. É um arco pesado, tá? Esse arco aqui é um arco de guerra total, né? Não acabou ainda, o anime continuou pra dar 26 episódios. Eu acho que 26, não sei. Mas é um arco de guerra total, assim. Foi metade do arco, né? 13 episódios, praticamente. Muito tensos, muito interessantes. E eu achei Boku no Hero despontâneo, assim, como o anime. É... Muito bem executado nessas temporadas. E levando-se de outras temporadas que foram mais mornas, né? Mais tediosas. Só que isso também faz parte da adaptação, né? Porque eles adaptam arcos mais tediosos e mornos, né? Tem coisas inconsistentes aqui e ali em Boku no Hero. Eu não fico ligando tanto. Então, pro Miriam mesmo, o poder dele é todo bugado. Porque se ele é... Se ele se torna intangível, ele não devia se tornar intangível. É invisível também, porque ele pararia de interagir com a luz, né? Com a luz que reflete a existência dele. Ele seria inexistente, ininterativo. Não teria interação com nada. Então, tem os poderes meio bugados em Boku no Hero. Os poderes em Boku no Hero são mal feitos, né? Um hunter-hunter da vida, né? Não tem uma dinâmica muito competente em utilização dos poderes. O Deku é bem chatinho. E alguns vilãs são legaisinhos. Alguns sidekicks ou personagens com alguns plots secundários são legaisinhos. Boku no Hero não chega nem aos pés de um shonen grandioso, tá? Ele não é um full metal da vida. Ele não é um hunter-hunter. Ele não é também um próprio One Piece. Um Naruto nas fases boas também. Não é nas fases boas, tem as fases ruins de Naruto. Mas Naruto como um todo não é totalmente descartável. Então, o Boku no Hero é mediano, tá? Ele entra num Fire Force, Boku no Hero. Talvez Dr. Stone. Talvez uns shonenzinhos mais padrão. Mas shonenzinhos que, no caso de Boku no Hero, ele dá uma elevada no grau de Senen, né? Ele fica mais maduro. No caso de outros animes, a maturidade fica mais nivelada, né? Por assim dizer. E a intenção dele não é ser... A intenção desses outros animes não seria ser mais épico, né? No Boku no Hero é ser épico mesmo. E funciona, tá? Mas a dinâmica do universo de Boku no Hero não encaixa muito bem pra mim. Eu acho meio mal feito, né? Mas faz parte. E indo pro próximo. Mop Cycle 100. Terceira temporada. Simplesmente o Mop Cycle é incrível, tá? O arco do... O último arco aqui do nosso querido protagonista, o Mobi. Né? O... Shiguel. É foda. Eu não vou fazer review de Mobi porque eu tô lendo mangá, tá? Eu tô no volume 7. E... Depois que eu terminar o mangá, eu faço review do mangá. Eu não vou fazer review do anime. Mas, velho, eu adoro. O quanto o Wan, né? O escritor, o autor. Ele começa, Mobi, como se fosse diversão. E ele começa a levar a sério a própria obra. Porque ele faz de qualquer jeito, inicialmente. Depois ele começa a levar a sério e começa a ter um plot de verdade. Ele tem uma ideia, uma premissa. E depois ele começa a ter uma maturidade psicológica. Uma construção de arcos muito densos, filosoficamente falando. Psicologicamente falando. De autoconhecimento, de realização na vida. De simplicidade, de humildade. E Mobi Psico é um prato cheio pra aprendizados, cara. Não é um One Punch Man que também acaba ficando mais sério por tabela. Mas One Punch Man, mesmo sério, ainda é um Shonenzão, né? Mobi não. Ele não é um Shonen qualquer. Ele é um Shonen de mensagem. Ele traz alguma coisa. E essa temporada, ela foi mais Last of Life mesmo. Foi poucos arcos intensos. Teve o desfecho ali do Covinhas, né? Do Fantasminha. E foi bacana a luta dele. De ele fazer a religião e tal. Foi um arco interessante. E o arco final que é o Mobi, né? Que é um pouco mais executado e um desfecho um tanto estranho. Porque ele literalmente destrói uma cidade. E fica elas por elas. Será que os psíquicos vão consertar se arrumar a cidade? Eles se arrumam depois, né? Porque eles têm poderes e tal. Mas é muito devastador o que ele faz. Ele é uma catástrofe absurda, assim. O nível de poder dele. E também fica um pouco... Isso é uma crítica? Um pouco aberto. Muitas coisas em relação ao poder e a duplicidade de personalidade do Mobi. Então fica um pouco aberto algumas coisas. Mas em todos os outros momentos de arco de personagens. De personagens incríveis como o Heigen. O Heigen é foda. O Heigen é muito foda. E outros personagens extremamente interessantes como o Hanazawa. O próprio irmão do Mobi. O próprio Covinhas. O Covinhas. Cara, é muito bom o Mobi, cara. É muito bom. A animação, como sempre, tá ótima. Bones matou na pau. O personagem tá muito coerente também. Consistente com a obra, né? Toda a atmosfera e os arcos de personagens estão bacanas. E a ambiguidade do par romântico do Mobi, que é a menina que ele gosta. Eu queria que tivesse um arco mais dela, assim. Porque ela é uma personagem muito interessante. E ela não teve um arco particular, assim. Ela não teve um grande desfecho. Isso ficou um pouco faltando. Porque ela é um personagem extremamente intrigante. Dentre todos os personagens meio rasos e bobos. Como a menina que ia conhecer os alienígenas. Que, aliás, conhece os alienígenas. Amor legal esse arco dos alienígenas. Outras pessoas como a fotógrafa também. Ou os caras da musculação e tal. Ou o cara do conselho estudantil lá. Ou o chefe do conselho estudantil. Que era chefe do irmão dele também, né? O líder lá. Sei lá, o presidente. Mas essa menina que é o par romântico do Mobi. Que ele gosta. Que eu esqueci o nome agora. Essa personagem é intrigante. Ela é bastante intrigante. Dá pra fazer bastante coisa com ela. Pena que ele não fez, né? Ele ficou mais no núcleo Mobi e relações Mobi. Do Shigelna. Mas tudo bem também. Mas foi um anime que... Impecável, assim. Como uma trilogia, né? De três temporadas impecável. O Mobi é foda, cara. O Mobi é bem interessante. Tá que no sentido de vilão, assim. De amplitude de cenário. Ele fica meio que a desejar, né? Porque... Não existe realmente um grande propósito. É um anime mais singelo. Um anime mais tranquilo. Ou uma obra mais tranquila. Então não tem grande propósito megalomaníaco. Que nem Boku no Hero. Que nem outros animes, né? Ele é mais focado. E é bem, sei lá... É interiorano, por assim dizer. É um anime de periferia. De contextos não mundanos, assim. Não é uma grande crise no mundo. Não é um Fire Force. Não é... É, sei lá. Animes megalomaníacos que incluem coisas complexas, né? Mobi é muito íntimo, tá? É uma coisa muito íntima. E é um anime incrível. É uma obra incrível. Indo pro próximo. Tensei Shittara Ken DeShittai. Eu dropei. Porque eu sabia que era um anime bobo. Mas eu não tenho certeza. Se é bom ou ruim, tá? Eu dropei porque era um Isekai. Como todos os Isekai genéricos. Donde o Espada era líder, sei lá do que. E depois ela angareava uma espadachim pra ela. E usava esse espadachim Loli. Pra fazer missões genéricas no mundo de magia. E eu achei que ok. Deve ser bacaninha. Mas eu tô sem tempo. Tô travado aqui com o trabalho. Eu falei. Não vou ver isso, cara. Não vou ver. Aí eu olhei. Cara, eu veria o anime se eu tivesse tipo 24 horas do dia livre. 7 dias da semana livre. Mas eu tenho que escolher anime. Então esse anime eu dropei. Ele, assim como o de cima aqui. O tal do Kage no Jitsuri Yokucha. São animes que podem ser bom passatempo. Que podem ser interessantes. Mas que no meu grau de interesse de foco. No meu grau de prioridades. Eles acabam caindo na lista. E quando eles caem na lista. Eles são dropados. Mesmo eles sendo de fato. Até possivelmente depois que eles amadurecerem. E tiverem 6 e 7 episódios. Serem bons. Podem ser bons. Podem ser animes surpreendentes. Mas mesmo assim. O vacilão aqui dropou antes. Então. É. Paciência. E o Chapari. E o Chapari. O Tsuho. O Tsuho. 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 Dropei. Obviamente dropei. É a harem. É anime. Eu lembro dele um pouco. Eu achei o primeiro episódio interessante. Mas. Os treinadores de bestas. Uma coisa bem assim. Bobinha. De você treinar dragões. Treinar sei lá o que. Treinar slime. Treinar sei lá o que. E fazer um harem. Com esses bichos. Que você está usando. Como treinamento. Eu simplesmente dropei. Eu sabia que era uma coisa. Meio boba. Falei. Não vou ver não cara. Estou afim não. Aí larguei mão. Bleach. Bleach. Nessa temporada. Que não sei se é a última. Mas está adaptando um arco. Que não foi adaptado ainda. Que é um dos arcos finais. Se não é o arco final do mangá. Bleach. No sentido. De. Lutas. Em geral. E de. Principalmente a luta. Do primeiro capitão. O capitão do fogo. Eu esqueci o nome. E o Ishigo em geral. Também né. E o vilão interessante. Também. Os Quincy. E a putaria. Bleach. Sinceramente. Eu não gosto de Bleach. Eu acho Bleach. Uma obra. Que tem pontos positivos. Sim. Como por exemplo. Os poderes possíveis. Das bancais. Tem alguns poderes. Interessantíssimos. Os poderes dos Shinigamis. De selamento. Os poderes espirituais. Que eles não usam tanto. Ficam mais na luta de espada. Mas. Aqueles poderes lá. Que tem um monte de. Sei lá. Tipo de. Utilização. De. De. Invocação. E outras coisas. Que eu acho bacana. Que só o Urahara. Quase que usa. E. E os personagens secundários. Tirando o Ishigo. São horríveis. A. A montagem de personagens. São horríveis. O que eu gostei. Nesse que é o arco do Kenpachi. O arco do Kenpachi. É interessante. O arco da mãe. Do Ishigo. É interessante. O arco do. Do vilão. É interessante. Tá. E é isso. Porque de resto. Eles genocidam. Uma coisa que. O. Shonen de Bleach. Eleva-se. Para um. Sem nem. Gore. Faz um. Genocídio. Na. Sereitei. E depois. No episódio seguinte. É o genocídio. Ele simplesmente esquece. Que fez genocídio. E foda-se. Eu olhei. Deu uma quebra de expectativa. Tão brutal. No episódio seguinte. Que voltou com o humor pastelão. Eu falei. Cara. Não pode fazer isso. Teve a cena de enterro. Ali do general. Da espada dele. Porque ele virou farinha. E. Os outros personagens secundários. Que eram. Importantes. Até tipo. Kira. Nem morreu. Foda-se. Entendeu. Já era. Passa. Vira a página. Eu achei um desrespeito. Não sei se foi de propósito. Ou se é assim. No mangá também. Mas eu achei um negócio. Meio torto. Para não dizer. Assim. Zoado. E aí. O arco de. Eu vou fazer treinamento. Do Shigo. Para o Shigo. Melhorar os poderzinhos dele. Quebrou a bancaia dele. Vamos refazer a bancaia dele. Blá. 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 Genérico. Tá. Blitch. No sentido de plot. No sentido de narrativa. É. Tosco. Tá. Agora. Como um shonen de pancada. Como um shonenzinho de diversão. De lutinha. Legal. Tá. A última temporada dele. Eu lembro. Antes dessa. Eu achei uma porcaria. Essa aqui. É boa na animação. É boa nas lutinhas. Mas. Blitch. É um shonen de baixo. Baixo valor. Ele é bem inferior a Naruto. Ele é bem inferior até a. A Hunter. Ou a. A Onipice. Ele é bastante inferior ao primeiro Dragon Ball. Depois Dragon Ball ficou uma bosta. Ele é. Bem inferior a muita coisa. Ele é nivelado com o Fire T. E o Fire T ainda ganha. Em alguns pontos. Tem o primeiro arco dele. Que é aquele arco da Soul Society. Que eu gosto. Tá. Mas depois Blitch. Sendo sincero. Eu não gosto de Blitch. Eu acho Blitch forçado. Pra cacete. Muito. Eles são. O autor é péssimo em fazer personagens. Os personagens são muito ruins. Tá. Todos os personagens quase são ruins. É. Bem difícil saber. Eu acho um autor fraco pra isso. Ele não consegue ter carisma. Então. O que fracassa bastante em Blitch. É a execução. É. Dos detalhes. Assim. Dos detalhes de carisma. Dos detalhes de estrutura da obra. Eu acho os personagens sem sal. Todos eles. Até os capitães tem um ou outro. Só que é mais ou menos. E meu. Assim. Blitch. Tá. Eu vi inteiro esse negócio. Episódio a episódio. Desde que começou a lançar. Isso há décadas atrás. Literalmente. Há décadas atrás. Faz muito tempo. E. Eu tenho essa história com Blitch. Tá. Eu sempre achei um anime. Cansativo. Pra caramba. Não sei o mangá. O anime é cansativo. Pra caramba. Eu sei que o mangá não é perfeito. Mas o anime é. Muito tedioso. Cara. Tirando as cenas de luta. As batalhas mais legais. O anime era uma. Porcaria. Em vários sentidos. Então. Pra shonenzinho de pancada. Ok. Pra anime interessante. Pra guardar no coração. Não. Tá. Mas eu sou um pouco hater. Com Blitch também. Maus aí. Eu não quero ofender ninguém que gosta. Mas eu simplesmente não aturo muito. Blue Lock. Dropei. Tá. Shonenzinho de esporte. Primeiro episódio. Virou um survival estranho. De. Competição de centroavantes. Acho. Se não me engano. É. Pra ser a melhor seleção do Japão. E blá blá blá. Eu. Particularmente. Eu tenho resistência com o anime de esporte. E esse anime aqui. Me deu um mal estar. No começo. E eu falei. Cara. Isso aqui tá. Tem uns personagens estranhos. Tem uma motivação estranha. Tem uma situação um tanto bizarra. Pode até que seja bom. Pode ser até que seja bom. Mas eu não aguentei. Logicamente. Eu tinha que escolher anime. Então eu falei. Esse aqui. Não vou tankar. Não. Tanquei. Então. Dropei. Blue Lock. Tem uma nota boa aqui. Não sei porquê. O pessoal tá gostando. A da Copa do Mundo. Talvez. Mas. Também tem isso. Mas. Não. Se for pra ver o anime de futebol. Vejam. Giant. Titans. Acho que eu não amei esse. Giant. Titans. Algumas assim. Tem uns animes bem melhores de futebol. Bem mais consistentes. Ou de beisebol. Ou de sei lá. De balé. E o Dance 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 War. Entre outros animes de esporte. Mais legais. Blue Lock. Deve ser genérico. Eu suponho. Tá. Aposto falando bosta. Mas. Dropei. Marishatashita. Ai. Eu falei um lito errado aí. Mairi Machita. Mairi Machita. Esquece. Terceira temporada. Númeria a primeira e a segunda. Não domina. Não sei. Deve ser anime divertido. Mas. É. Sekai. Caraca. Não mancho. Falando em Sekai. Indo pro próximo. Sekai Ojisan. Eu. Adoro. Sekai Ojisan. Esse anime. Ele consegue ser extremamente. Fora da caixa criativo. Assim como outros Sekais. Que aparecem de vez em quando. Como. Sei lá. O da aranha. Certo. Se vai de certo ponto. O da aranha é meio. Genérico também. Sekai. De vez em quando eles fazem um Sekai. É outro um pouco fora da caixa. Esse aqui é legal. Porque é Sekai fora do Sekai. Ele é Sekai pós Sekai. Porque é o cara. Já saiu do mundo do Sekai. E é o tio. Ojisan. E o Ojisan. É um dos melhores personagens. De humor. Ever. Ele é muito divertido. Ele é muito retardado. Ele é muito sem noção. É muito bom. Ele. E o sobrinho dele. Também é retardado. E a. A parceira romântica do sobrinho. E os personagens que são do mundo do Sekai. Que é uma história dupla. O mundo real. Onde ele já está ali. Depois de acordar do coma. Tal. O tiozão. Não lembro o nome dele. Tanto faz. E aí. O ponto do mundo. Que ele fica mostrando. As habilidades mágicas dele. E os poderes dele. No mundo do Sekai. E o como ele estava. Fazendo a quest do herói. Dentro do mundo do Sekai. Esse anime é muito divertido. É um dos melhores animes da temporada. Mata na pau. Ele ficou no hiato. Por causa de produção. Ele deu uns quebra. Ele era da temporada passada. Ele jogou para o fim dessa temporada. E nem sei se vai terminar. Não sei. Como é que está. Deu muita treta nesse anime. Para a produção. Infelizmente. Mas esse anime é um dos melhores do ano. Muito bom. Em todos os sentidos. A criatividade. A execução. A animação tosca. Proposital. A atracionada nem tanto. Os personagens são divertidos. Em geral. Esse anime aqui. Engrandecedor. É muito interessante mesmo. Eu gostei pra cacete. De humor da temporada. Com certeza o mais divertido. Depois eu falo. Quais são os melhores. Em cada. Cada. Sei lá. Sessão. Que eu criar na cabeça. Fufu. Ijou. Ou Lijou. Acho que é I. Ijou. Coibitomiman. Dropado. Tá. Não sei. Não manjo. Não domina. Eu vi o episódio. Com certeza vi um pouco do episódio. Deve ser... Bobo. Eu achei que era mais... Genérico. Como todos os animes que eu... São genéricos. Falei. Não vou ver um anime que eu sei que não engrandece muito. Que não é muito divertido. Que não tem nada muito criativo. Que segue um padrão muito cíclico. Muito rotineiro. Então não vou colar nesse anime não. Não deve ser ruim. Tá. A animação. Pelo menos no início era boazinha. Era bonitinho. Eu gosto das cores. Mas... Eu dropei. Não me encarém. Não me encarém no skillbaka. E eu tenho outras coisas com nome grande. Esse aqui é mais um dos CKs, né? Não é aventura. Não é CK, não. É uma aventura genérica também. Como toda boa aventura. Mediana. Medíocre. De um fazendeiro. Alguma coisa assim. Que vai evoluindo. E vai ganhando arcos. E tem um monte de personagem porcaria. Genérico. Mulher peituda. Loli. Relações afetivas. Blá, 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 blá. Mesma coisa de sempre. Então ele. Da espadinha. O Kage. Não cola, cara. Dropei também. Não que seja ruim, tá? Mas... Não sei se é ruim. Mas não é a grande coisa. Assim. Não é uma coisa que vale a pena pra você guardar no coração. Tá? Kumetsu no Anata. E... Sessão 2. Eu tinha umas críticas contra a sessão 1. Eu continuo com as mesmas críticas na sessão 2. O cinema tem um timing horrível. É uma quebra de expectativa de temporalidade muito complicada. Ele tem uma narrativa. Uma condução muito difícil. Assim. Ele é bom. O plot, a história é interessante. Mas ao mesmo tempo é mal. É... Eu diria que a autora. Nesse sentido, não é erro da adaptação não. É erro da própria criação da história. A autora não dá conta do contexto que ela cria. Ela simplesmente, ela não dá conta. Ela não dá conta. Que é a autora essa menina. E... Nisso. O Fushi. Ele se torna o personagem muito errático. Muito errático. E a história fica muito errática. Muito errática mesmo. O personagem mais interessante aqui. Acaba sendo o Sombrio lá. O Deus Sombrio. Ele é o mais... De camadas, né? É o personagem mais interessante. Porque ele não é bonzinho. Ele mostra aqui o quanto ele é tranqueira. Ele é um lazarento. Aquele mestre invisível lá. O Deus que cria o Fushi. E... Tirando isso. As situações de vida. De morte. De relações interpessoais. Os aprendizados. Os arcos de personagens. Os personagens são meio fracos. Não salva muita coisa, tá? O Metsu no Anatae. Eu tô comprando um mangá. Eu vou comprar um mangá. Caro, mas é New Pop. New Pop é bonito. Olha só. E... Meu. Mas assim. Sendo sincero. É uma obra que fracassa na sua premissa. Tá? Ela não dá conta da amplitude. Da intensidade. Do quanto pode ser interessante. O amadurecimento do Fushi. Ele aprender a expandir a criação de mundo dele. Ele se tornar uma espécie de Gênesis. É legal. Muito legal. Agora... Esse negócio do Knockers como inimigo. Os Knockers como a divindade estranha. Interessante. Mas é meio torto. Os caçadores de Fushi. A igreja. É meio torto. A realeza ali. O próprio cara da armadura. Cabelo estranho ali. É meio estranho. É legal o arco dele e tal. Mas ele é estranho. Então, infelizmente. Não dá pra falar grandes coisas positivas. Em relação ao Fumetsu no Anatae. É um anime que vai. Tá? Vai. A abertura é linda. Eu adoro o Tadahoraka. O Tadahikara. E a abertura em si. Mas, meu. Esse anime é complicado. Tá? Ele não me desanima. Ele não me dá muita raiva. Ele não me dá mágoa. No sentido de ficar com raiva dele. De rancor. Ou de ficar puto com ele. Mas ele não consegue me interessar profundamente mais. Ele é um anime que é mais... Passatempo. Pra mim. Tá? Infelizmente. Porque é um anime interessante de início. Mas ele ficou morno. Muito morno. E no próximo... Akuyaku Reijou. Nano. The Last Boss. Dropei. Fantasia. Deve ser parecido com esse nominha aqui. Nem lembro. Vi o episódio com certeza. Dropei. Dropei mesmo. Porque, como eu falei. Eu não tô a fim de acompanhar animes genéricos. Que não desenvolvem coisas para além da mídia, né? Não é apenas... Embora eu acompanhe alguns sim. Como o próximo eu vou falar que eu acompanho alguns genéricos também. Esse aqui em específico. Como assim? Você acompanha genéricos e fala que não acompanha genérico. Bem, eu sou paradoxal mesmo. Mas esse aqui eu não tô acompanhando. Por exemplo, um anime genérico que eu acompanho aqui. Desde que eu falei. Até agora. Até agora só teve grandes nomes. Então, Spy Family talvez. Em baixo grau, né? Mas com certeza esse aqui não me engrandeceu. Não me convenceu. E acabei não indo em frente com ele. Então nem lembro como é direito esse anime. E dropei. E esse aqui é o genérico que eu vi. O Sagi-chan-wa Wasobitai. Por que eu vi? Porque eu vi a primeira temporada. É um anime slice of life romance e comédia chato. Em grande parte é um porre. As personagens são legais. Eu gosto da Ozaki. Achada divertida. Eu gosto até dos sidekicks, né? Até do protagonista. É um interessantezinho, velho. Os personagens sakurai e tal. É o Shinichi. E são legais. Em geral. Mas não tem... Não tem aquilo, sabe? Que uma história de romance tem que ter. Não engata. O Sagi-chan não engata. Ele é sem graça. Romance sem sal. É um pecado mortal em um romance. Ele é muito sem graça. E depois com o tempo, pelo menos nessa temporada, a Ozaki... A Ozaki? Ozaki. Mesmo eu gostando dela, ela fica chatinha. Muito chatinha. E o anime desmonta. O anime vai desmontando. Ele vai decompondo no decorrer da temporada. E ele é bobinho. E aí a relação de amor dos dois não engrena. E ao mesmo tempo não tem nenhuma... Os clichês. O que ele gato é horrível. Eu quero matar aquele gato nesse anime. Os clichês e os roteiros de direção. Os vícios de direção. Os vícios de... De... De comédia. E a pouca intensidade. Vai levando o anime a torno dele maçante. Então o Sagi-chan é maçante. E ele não é... Ele é medíocre. Mediano, assim. Ele não é grande coisa. Mas é cansativo. E é descartável. Tá? Infelizmente, infelizmente é descartável. Mas eu vi. Então, mesmo eu falando mal dos animes que eu não vi. Que nem sei se é pra um bom ou não. Que pode ser melhor que o Sagi. O Sagi eu vi. E eu sei que não é grande coisa. Tá? Mas vi. E é isso. E no próximo. Shinobi no Itoki. Outro que eu dropei. Depois do primeiro episódio. Porque é ruim mesmo. Eu não gostei mesmo do primeiro episódio. Achei bem tosco. A ideia é achei tosca. Achei tudo meio zoado. Muito forçado. Muito bobo. É um original. Então, por isso poderia ter interesse. Ter algum interesse. Outra coisa bacana. Não. Infelizmente, não. Shinobi no Itoki. Não. Então, eu não posso nem falar nada. Boruto. Boruto salvou no arco do... Do... Ah, esqueci o nome do personagem. Do secundário lá. O arco que não é o Boruto que protagoniza. Porque Boruto é chato que dói. E o Boruto é chato que dói. É anime e o Boruto. Mas o Kawaki. O Kawaki teve um arco onde ele sendo protagonista por um tempo foi da hora. Até. Foi da hora até. Mas, como sempre, o Boruto é uma lástima. Joga fora. Toca fogo. Não existe. É filler em cima de filler. É episódio inútil em cima de episódio inútil. É batalha ruim em cima de batalha ruim. É animação tosca. Roteiro tosco. Tracionário a minha boca. É animação... Já falei que é ruim também. Enfim. Personagens horríveis. Arco de personagens terríveis. Nossa. O Boruto é uma porcaria. É em tese. Boruto não deveria ser um anime. Desse jeito, pelo menos. Pode desistir, velho. Porque quiseram fazer, mas... Podia fazer bem feito, né? Não. Fizeram uma porcaria. Então, esquece. Esquece, Boruto. Jojo. Stony Ocean. Não manjo nada de Jojo, cara. Esse aqui é um clássico. Todo mundo fala muito desse arco do Stony Ocean. Eu não conheço. Simples assim. Não conheço. Não posso falar nada. São 38 episódios. Eu nem sei qual episódio tá. Eu desconheço 100% Stony Ocean. Terminou esse anime? Não dá uma olhada, né? Episódio 14. Tá indo. Tá indo. Tá andando. E não tá mostrando o episódio. Então, não manjo absolutamente nada de Jojo. Tem muito fã. Jojo. Jojo fag, né? Jojo fag. Não, cara. Não manjo nada de Jojo. Não vou nem falar. Indo pro próximo. Bot de Rock. Esse anime incrível. Bate de humor. Pau a pau com Oji San. Embora eu acho que Oji San seja um pouco melhor. Porque eu realmente adoro os personagens de Oji San. Oji San tem os personagens mais, assim, funcionais no seu estereotipo. Bosh The Rock é anime de música, né? É incrível esse anime. A direção desse anime. A animação desse anime. A liberdade de fazer zoeira que essas pessoas que fizeram anime têm. O mangá deve ser muito bom. É tipo aqueles animes tipo Keiyon. Olha lá. Azul Mangá da Io. Mais Azul Mangá da do que Keiyon. Porque ele é melhor que Keiyon. Pelo menos o mangá, né? É... Em certo sentido. Eu não vi o anime. Mas o mangá do Keiyon. Acho que o anime do Bot de Rock é mais engraçado. Mais intenso. Mais legal. Eu gostei demais desse anime. Sim. Uma estrelinha da temporada. Com certeza absoluta. Como é um de música que eu ouvi. E o único de música que eu ouvi. É o melhor de música que teve. Tá? E é muito bom mesmo. E o arco da protagonista. A protagonista. A nossa querida Boti. Tchan. Ou Itori. Goto. É ótimo, cara. Ótimo. O negócio é surreal. Ela é bizarríssima. Ela é insana. Ela é extremamente excêntrica. E... O anime é forçado. Forçado mesmo em alguns pontos. Mas não faz mal. É forçado e funciona. E eu gostei. Gostei demais. Boti The Rock. Um dos melhores animes da temporada mesmo. E do ano também. Talvez. Tem vários animes bons. Mas Boti The Rock entra no panteão de bons animes. A animação dele tá incrível. A interação era boa também. É muito boa. Essas músicas são boas. E a interação dos personagens. Os arcos de menininhas fofinhas fazendo uma banda. Mas com personagens legais. A baixista é foda. A baixista é hilária. E a guitarrista secundária é meio fraquinha. Mas a baixista e a Bosch são fenomenais. E é lógico. A baixista... Não. A guitarrista de outra banda. A guitarrista bêbada. Nossa. Aquela guitarrista bêbada é foda. Cara. Aquilo é muito bom. Aquela guitarrista bêbada é incrível. Enfim. Enai Flops. Dropei. Flopei. Flopei o Flops. Acho que era um anime bobo, né? De garotas bonitinhas fazendo coisas fofinhas também. Arena. É eti também. Whatever. Dropado. Largado. Meia boca. Deve ser meia boca. É original. Não sei. Se algo for bom aí. Se alguém gostar me fala. Eu não gostei. Do primeiro episódio. Daí eu dropei. Nem terminei o primeiro episódio. O Tokono Guild. Não sei também. Acho que cheguei a ver por cima. Nem lembro. Não lembro. Deve ser anime genérico também. Genérico ao ponto de eu falar. É... Não. Shimai-ren-kin-jutsushi. Mesma coisa do anterior. Genérico. Dropei no primeiro episódio. Deve ser legalzinho. Em alguns pontos. Deve ser uma fantasia de entretenimento. Deve ser uma sessão da tarde. Anime sessão da tarde. Aqueles animes que você vê. Não odeia. Mas não engrandece em nada. Então. Esquece. 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 Mobile Sweet Gandan. Suissei no Majou. Cara. Gandan é franquia. Tá ligado. Eu não manjo nada de Gandan. Eu vi grande parte da primeira temporada. Não se terminei. A do Amuro lá. Primeiro Gandan. Vi um outro Gandan separado. Vou ver um Gandan no clube do anime. No fórum do anime. Mas Gandan eu não manjo. Então eu não pego pra ver Gandan. Nem sei se isso aqui é legal. Não manjo nada. Então eu não vou falar nada de Gandan. Urusei Yatsura. Esse aqui é um dos animes que eu parei no meio por causa de fansuber. Parei no episódio 3, 4. Não lembro. Eu não conheci a história. É uma história bem noventista. Bem 80, 90. Com um oreti bem interessante. Da época. Datado pra caramba. É um anime que, por ser remake, né? Ele tá... Ele não envelheceu bem. Não envelheceu bem. Então, ele é bem bobo. É uma daquelas obras setentistas, otentistas de comédia. Alagonaga e umas coisas assim. Eu não sou fã desse estilo, tá? Eu não sou fã desse estilo. Eu peguei mais porque é um cânone, né? Eu tenho ele no HD, a versão anterior. E eu tô baixando ele pra tentar ver depois. Só que baixando em inglês, né? Porque não tem legenda. Ou sem legenda desse anime. Quando eu lançar a legenda, ele vai ter 23 episódios. Talvez eu consiga. Um dos animes que talvez eu nunca veja. Que nem eu falei. Ah, o fã super parou de ver. De lançar, eu parei de ver. E tem 10 anos que eu não terminei o anime. É, exatamente. Aí você entra na mesma regra. A mesma regra. E o outro, que é o anime do qual ele tá adaptando, tem mais de 60 episódios. Se não me engano, é longo pra cacete. Mas esse tipo de anime não engrandece, cara. Ele é bobo pra caramba. É genérico pra caramba. É um humor muito canastrão. E eu, particularmente, descarto esse tipo de anime. Dessa vez eu não descartei. Porque é carismático. É carismático. O protagonista é um lixo, mas ele é carismático. Tá? Ah, o protagonista é legal. Ou o protagonista é novo. E, meu, tem amigos que gostam bastante dele. Mas eu não sou fã, não, cara. Gosto do anterior, né? Desse novo, eu não sei. E esse aqui eu tô... Nunca bem não vendo, né? Por causa do fã super e tal. Porque, enfim, já era. Pois eu posso falar melhor dele se eu o ver. Quem sabe um dia. Esse aqui, o próximo Akiba Made Senshou, eu particularmente amei. De coração. É o Zebra da temporada. Esse anime aqui, ele é temático. Ele é original e ele é extremamente criativo. Ele é criativo e ele é muito competente. Tá? Ele cumpre sua premissa e psilíteris até o fim. Ele nada mais é do que maids, empregadas, gangsters, yakuzas, mafiosas e comandam o bairro de Akiba, Akihabara, nos seus primórdios. Lá na década de 80, 90, né? Akiba Gangster Máfia Japonesa. E as maids são, de fato, o crime organizado. Fazem lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, tráfico de influência, entre outras coisas. Assassinato, entre outras coisas. E a estrutura do anime é satírica. Satírica porque ela tá zoando com a máfia e jogando as maids como se fossem mafiosas ou uma organização ali criminosa. E episódio a episódio, arco a arco, personagem a personagem, é um romance mexicano, uma novela mexicana, dramática, melodramática. A Indian Dead já mostra isso. Aquele melodrama de época misturado com uma atmosfera também de época, de violência. É gore. Isso aqui parece que foi feito pelo Quentin Tarantino. É um anime tipicamente Tarantino. Tarantino vendo esse anime acho que é má. Porque ele tem a mesma estrutura narrativa de um Tarantino. O mesmo humor de Tarantino. A mesma má-fé, por assim dizer, né? Aquela grosseria em, sei lá, de matar a gente, matar a personagem, grosseira mesmo. É um anime desse tipo. Ele não poupa, ele faz coisas grotescas. Ele é dramático. É interessantíssima a protagonista nessa situação. É amadurecimento da protagonista, embora também seja meio bobo. Como eu falei, é dramático mexicano. Eu acho esse anime sublime em todos os sentidos. O fim dele é muito bom. É triste. Ele é triste. Ele é decadente. Ele cumpre o que promete. Ele faz os seus banhos de sangue. Ele faz os seus arcos de personagens legais sendo fudidos, arrebentados. De maneiras diversas. Ele tem as piadas internas e os episódios filler que não é filler muito bons. Como o episódio do Baseball. Que é divertidíssimo. Entre outros episódios. As personagens tipo a Han Kossan. A Han Kossan é incrível. Ela é uma porta de carisma. Ela tem zero de carisma. Ela é incrível. A Han Kossan é o melhor personagem. Ela não tem carisma nenhum. É raro você ver um personagem sem carisma. E que funciona perfeitamente. Cara, muito bom. E o cara... Nossa, que faz. Curtiu do Han Man também. Muito bom. O anime é muito bom, cara. É um cara... Não tá mentindo na veia, cara. É um dos melhores da temporada. Eu amei esse anime. De coração. Tá? Tem umas fraquezas na animação. Uma fraqueza que é ali. Mas eu amei esse anime. Eu recomendo muito. Esse Moe Moe Kyun dele é ótimo. É uma tirada incrível. Assim, muito bom mesmo. Muito bom. E o fim dele é lindo. O fim é muito bom. É triste, mas é bonito. Indo pro próximo. Arknights Rayman Zenshou. Eu particularmente não entendi esse anime. Eu vi ele. É curto, né? Tem oito episódios. É menor que o normal. Anime de jogo, né? Basado em jogo. Eu gostei. Eu gostei da atmosfera. Mas eu acho genérico, tá? Eu acho o anime bem... Sei lá. Não chega a ser descartável. Mas ele é bem básico. Anime básico. Básico, 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 básico. Muito básico. Ele não tem nada de novo. Nada de importante. Nada de empolgante. Ele é básico. Mas é divertido. É um dos que vocês são da tarde que vale a pena ver. Ele é um pouco mais maduro. Eu gosto de anime mais maduro. Um pouco mais sério. Não gosto de anime tão colorido bobo. Colorido e bobo pra mim não cola. Colorido e divertido cola. Colorido, dark e forçado não cola. É muito mói ou muito bobinho também. No sentido de genérico ou clichê. Não cola. Então eu vou dropando. Tem um perfil. Anime muito megalomaníaco também não cola. Olha lá. Blue Lock. Tá? Então eu vou segmentando os animes. Alguns eu não manjo. Tipo Jojo. Não manjo nada. Então eu não sou fanboy nem conheço. Agora esse aqui é um daqueles sem nens. Medianos. E é ok ver. É ok de ver e ouvir. E eu achei legal. Tá? Então respeito o anime. E deixa aí. Na próxima. Peter Gryll. Obviamente eu não vi. Dropei já. É segunda temporada né. Só anime de putaria. Peitos e sexo né. Esquece. Do it yourself. Um slice of life agradabilíssimo. Tá? Muito fofinho. Ele é extremamente... Mediano. Não tem grande coisa. É meninas fofinhas construindo coisas. Ele não tem nenhum tipo de ambição. É um anime bacaninha. Eu acho ele até certo ponto um pouco entediante. Mas ele é agradável. E as personagens são agradáveis. E é um anime pra passar tempo. Do it yourself. É bom. Mas é pra passar tempo. E não sai pra lugar nenhum. É um anime que você acaba deletando a cabeça depois de um tempo. E eu vou deletar. Sem querer. Não é nem por querer. É assim. É um anime que é fechado. Pro começo meio fim e tal. Tem um fim bonitinho. Tem um meio bonitinho. Tem um começo bonitinho. Tem amizade bonitinhas. Tem... É legal a premissa de você fazer com você mesmo. Fazer por si mesmo. Essa é legal. E você ser marceneiro. Ou coisas outras. Mas isso também não vai... Não é levado a última potência. É... Até fica um pouco estranho. Porque a tecnologia do cenário é um pouco... Muito avançada. E é isso interessante que faz um contraste. É tecnologia avançada. Ônibus autônomos. Drones. E aí... Programação. E eles mexendo com madeira. É bacana. Contraste é bacana. Mas ele não desenvolve muito isso de maneira ampla. O cenário não é bem aplicado. Ele fica no arco de personagem. E é legal. É bacana. Mas... Ao mesmo tempo... É isso. É bem... Neutro. Tá? Golden Kamui é o anime. Assim como o Urusei. Que eu dropei sem querer. Por causa de fansubber. Tô na... Nem sei que temporada eu tô. É ótimo Golden Kamui. Tamo aqui na quarta temporada. Eu sei que a quarta temporada tem menos episódio lançado do que tá aqui. Foi separado em duas partes, né? Um ao sete. Depois eles lançam os outros. Vão lançar em abril, né? Nos outros episódios. Do treze... Do sete ao treze. Vão lançar do um ao seis. Separaram. Tem parado não sei porquê. Deve ser por produção. Mas a quarta temporada deve tá boa, cara. O Golden Kamui eu compro mangá. Eu reconheço a obra. Eu sei que não é lá. Ó grande obra. Tá? Mas eu gosto da perspectiva histórica. Eu gosto da perspectiva... Do suspense. Do crime ali. Dos protagonistas. Infelizmente é um anime que eu tô atrás. E eu não sei quando diabos eu vou conseguir ver. Essas feras eu sei que eu não vou dar conta de tudo que tem pra fazer. Esse é o tipo de anime que tá no limbo. E eu tô vascado. Mas eu tô baixando. Mas eu tô vascado. Então eu não posso falar muito de Golden Kamui. Moshibaku Ba Moshikaburi Hime Dropei. Por que dropei? Shoujo genérico. Dropei. Não sei. Não manjo. Não manjo mesmo. Não. É da Madhouse. Mas deve ser bem... Bichonem. Bobo. Eu não curto. Outro anime complicadíssimo. Hoshi no Sanidari. Esse é difícil. Ele é difícil porque ele é ruim que dói. Mas ao mesmo tempo ele é interessante que dói. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. É surreal. Ele é ruim demais. Ele é interessante demais. É. Ele consegue te manter no anime. Porque ele é meio... Sei lá. Aqueles animes que mesmo sendo mal executados. Mesmo sendo um roteiro meio torto. E é do mangá isso. Não é uma adaptação meio mal dirigida. Meio mal animada. N defeitos. Tem N defeitos. Ele funciona. Tem N defeitos. A porra funciona. Hoshi no Sanidari. Tive um fim interessante. Teve um arco. Um desenvolvimento de arco de alguns personagens. Interessante. Assim. É genérico. A ideia do vilão é estranha. Megalomania. A heroína é triste. Funciona. A deusa lá funciona. Os poderes e a relação dos animais. Que dão os poderes para os cavaleiros. Funciona. Esse anime simplesmente funciona. Mas é ruim. Mas funciona. E vale a pena ver por causa que funciona. Ele é diferente demais. Porque ele é um bom anime ruim. Tá ligado? É surreal. Eu sei. Mas ele é um bom anime ruim. Vale a pena. Vale a pena. Simplesmente. Indo para o próximo. Não sei nem o que falar mais. É... Kokiyu no Karasu. Dropei. Tá? Não sei mesmo que anime é esse. Dropei de começo já. Nem é meu estilo. Parece um anime... Muito visual. Muito bonito. Muito sei lá o que. Também de corte. Bichônen e tal. Homens bonitos. Fazendo coisas legais. Dramático e tal. Já era. Dropei. Fututantei. Eu tinha visto. Falei para vocês da vez passada. Acho que foi um episódio ou dois que ficou para essa temporada. Não tinha acabado. Se não me engano. Mas é. Fututantei é descartável. Não tem nada de grande. É um dos animes mais básicos também. Básico que dói. Básico demais. É completamente... Sem graça. O design dos personagens é bom. Charakter design é legal. A animação não é tão ruim. É um... Qual o nome do... Esse caramba. Ah. O nome do herói de Super Sentai que eles trabalham. Enfim. De todo o mundo. É... É isso, cara. É um anime bem... Qualquer coisa. Tá? Bem qualquer coisa. Mesmo. Cara, cadê o nome do negócio que eles adaptam? Esqueci o nome do herói. Kameraden. Kameraden. Eles adaptam a obra do Kameraden. Kameraden é uma obra antiguíssima do CNN. De... Ai, caralho. O que é esse nome do negócio aí? Enfim. É uma obra antiguíssima de Slice of Life. E... Que é... Mídia visual, né? É... Ah, Pearl Ranger, caramba. Super Sentai. Super Sentai. Enfim. Ou algo do gênero. E... É legal. Tá? Kameraden como... Como o Kanani, né? Mas o anime em si... Ele é... Básico. Dá pra ver. É onde eu peguei a passar tempo, tá? E no próximo. O Tawareru Mono. O Tare no Rakoro. Isso aqui é a terceira temporada. A terceira adaptação do anime. Eu acho que fecha a história. Eu não tenho certeza absoluta. Mas se não fechar... Seria estranho. Porque ele tem um desfecho... Complicado. Triste, mas... E fecha. É... É muito Slice of Life. É meio... Cansativo. Mas ele é carismático, tá? É... Dentre as três temporadas, eu gostei mais da primeira. A segunda é truncada e ruinzinha. E a terceira, ela é... Funcional, tá? Mas não é impactante. Não tem grandes... Os vilões são horríveis. Não tem grandes... O cenário é interessante. O plot do anime é bom. O plot, a história é boa. A história é bacana. Os personagens nem tanto. Mas o plot é bom. Porque os personagens são muito... Não sei nem dizer. São muito... Ai, sei lá. Genéricos. Mas enfim. Eu recomendo essas franquias. Recomendo a franquia. Eu acho que os jogos são mais interessantes. São visual novels. Acho que é hentai. Talvez seja visual novel de... Tipo, Feitstein Knight. Né? Que é Eroge. Eu não sei se é Eroge. Mas se não for Eroge, também... De boas. Mas... É bom, tá? A história é boa. E eu recomendo a história como um todo, né? A trilogia, né? As três temporadas. Essa aqui. Funciona. É triste, tá? É bem triste. E ela é bem executada, até. É bem desenvolvida. Pelo menos no macro, né? Não nos vilões, que os vilões são horríveis. Mas o macro é legal. A dramaticidade funciona. Dá pra ver. Dá pra ver. Logicamente que eu vi porque eu tinha visto as outras duas, né? Mas assim, é bem básico também esse anime. Não é grandioso, tá? Kankol. Kankol. Segunda temporada. Eu não lembro da primeira, cara. É direito. Eu esqueci da primeira. Kankol eu vi por causa da primeira. Tô vendo por causa da primeira que eu vi a primeira. Mas, meu. É... É interessante, Kankol. Por incrível que pareça, eu acho um anime interessante. Ele é bem... Fora da caixinha, né? Esse esquema de meninas barquinho. Que representa um grande navio da Segunda Guerra. Da época da Segunda Guerra. Os navis importantes. Fazendo missões contra os inimigos que eu não sei direito. Os abissais, né? E, velho. Kankol é ok. É ok. Assim... É... Claro que... Se você for pensar... A sério pra ver anime. Não vale tanto, tá? É... É um anime bobo. Mas... É criativo. É surreal. É que nem aquela das meninas aviãozinho, né? As... Acho que é o Itch alguma coisa que eu não vi. Mas é mais Itch, parece. Esse aqui não. Esse aqui é mais maduro. Tem trama. Tem alguma... Algum roteiro, né? Algum. Não todo. Mas tem algum roteiro. E Kankol é bacaninha. Eu não sei se recomendo, mas é bacaninha. Tá? Eu acho carismático. Eu acho Kankol funcional. Sinceramente, eu acho Kankol funcional. E no próximo. Dragon Quest. Terminou com 100 episódios. Terminou nessa temporada, se eu não me engano. Salvo engano. Espero que tenha sido essa temporada, porque... Eu gostei do fim. Eu achei um fim digno. A luta final foi sofrida. Podia ser melhor. Mas... Não foi perfeita. Mas foi boa. Tá? O anime como um todo. A história como um todo. É interessante. O arco de herói do Dai. É interessante. Eu gosto mais do pop. Tá? Pra deixar claro. O pop tem um arco bacaníssimo. Os personagens. Alguns são mais legais. O mestre deles. O mestre incrível. Mestre dos três. É o primordial. O Aran. Azan. Qual o nome dele? O mestre... Ai. O cara do Oclean e do Cabelo Estranho. Cara do céu. Aquele cara é foda. Enfim. O primeiro herói, na verdade, né? E o Radar. O Radelar. Radelar. Radar. Não sei pronunciar direito. Muito interessante o vilão. O próprio vilão final é muito interessante. O Mistovan, né? Também como um pseudo vilão. Por tabela. Porque tem outros esquemas ali com o Mistovan. É bacana também. Gostei demais. Assim, em geral. É um shonen irrespeitável. É um cânone da fantasia. Tá? Mas... Não é o ápice. Tá? Não é o ápice. Kingdom é mais ápice do que ele, em certo sentido. Outros animes de fantasia histórica são mais ápices do que Dragon Quest. Mas fantasia nesse sentido de... Sei lá. Enfim. É bom. Tá? Não vou negar. É bom. Peca em vários momentos. Mas é bom. Tá? Não tem muito como dizer. Eu não fiquei muito contente com a completudia do negócio. Talvez o mangá seja mais interessante. Algumas coisas me irritaram bastante em Dragon Quest. Principalmente em tédio. Em momentos mais ruins, assim. De resoluções e outras coisas, assim. Que eu achei meio... Que fizeram com a Man. A Man detonada com o personagem. Entre outras coisas meio complexas. Mas... Eu adoro Dragon Quest. Então respeito, tá? Respeito o Dragon Quest. Deixa quieto. Vejam o Dragon Quest. Vale a pena. É 100 episódios bem gastos, tá? Vale a pena mesmo. E... Indo pra Berserker. Berserker eu vendo pela minha quinquagésima vez. É a mesmíssima coisa dos... Do filme, né? Dos três filmes que lançaram. Eu fiz review já. De filme dele. É uma homenagem ao Miura. Pouquíssimos acréscimos aos filmes. Acho que tem algum acréscimo, sim. Pouquíssima coisa. Ele se reparte os três filmes em três episódios. É Berserker, tá? A animação não muda. Nada muda. É o arco da Era de Ouro. É um arco importantíssimo. O Ogon Jedi Han. E... É... Eu vi de novo. Por respeito mesmo. Mas eu já sabia tudo, obviamente. Porque tinha visto isso três vezes. Já viu mangá. Viu o anime antigo. Viu o anime novo. O que chamam de ruim, né? Que é o que avança na história. E esse aí também, que é os filmes. Viu os filmes duas vezes, aliás. Porque eu vi pra fazer review. E vi o anime, que é a minha... Pelo menos terceira ou quarta vez vendo a mesma história. Não. Quinta vez vendo a mesma história sendo contada. Então eu sei de cor. Mas eu vi. E eu adoro Berserker. Miura é Deus. Entendeu? Pena que morreu. O mortal maldito. Adoro Miura. Cara, Miura é foda. Berserker é foda. Ah, o anime. O anime. Funciona, tá? Não tenho grandes críticas contra o anime. Esses filmes aí... CG, tá? É meio... Assim, vai. Mas beleza. Entendeu? Não é a mesma coisa que o mangá, tá? O mangá é primordial. Mas vai. Dá pra ver. Ah, e o novo anime? Dá pra ver também. Para ser chato. E ele adapta atmosfericamente e a história razoavelmente bem. Então, para ser cuzão e vá ver o anime novo. E espero que continue. Porque tem que continuar. Eu não sei como é que vai ficar a história, já que o Miura morreu. Mas... No mangá, no caso, né? E se vão adaptar isso. Mas, enfim... Espero que dê certo, tá? Eu sei que é um modo de terminar uma coisa que é um épico. É uma referência para os otakus. É uma referência para o Dark Fantasy. É uma referência para os mangás, os animes. Tá na história do Japão. É fenomenal. Mas, infelizmente, tá incompleto. E vai ficar incompleto eternamente. Porque o autor morreu. Não tem como ter fim. O fim... Fim de verdade, não. Vai ter o fim improvisado. Talvez. Talvez. Então, Bears aqui. Tá no coração. Não esquece. Maiteitei Kon. Não esquece. Não vou nem falar. Porque esse negócio tem mais de mil e poucos episódios. Sei lá quantos episódios tem. É insano. Não conheço. Nunca vi. Não manjo. Corninho Asurezore Usootsuku. Dropei. Eu sei qual é esse. Esse aqui é o das mentirosas. Da alienígena. Da sei lá o que. Sei lá o que. Sei lá o que. Não. Não. Simplesmente não. Infelizmente não. É um dos animes que são básicos também. Não colou. Dropei. Dropei mesmo. Poketo Monster. Parece que acabou o anime, né? Acabou com o Ash ganha na liga. Parece, né? Ou algo assim. Esse anime aqui é um daqueles que estão no limbo. Porque eu parei por causa de fansuber. Tá abandonado. Espero ter acabado mesmo. Tá? Acho que acabou mesmo. Planejo. Planejo. E quero ver. Tá? Eu quero ver. Parei no episódio 40, 50. Não sei. Quero terminar. Um dia. Um dia. Um dia eu termino. Mas é um reboot, né? Não tem muito o que falar. E acabou a era do Ash, né? Parece o Ash ainda mais protagonista do Pokémon. É uma pena. É uma pena. Mas vamos ver o que eles fazem com a franquia e tal. Podem colocar o Red. O Red como protagonista seria legal. Tem que daí volta a história também. Que o Red é meio contemporâneo ao Ash. Não sei como eles vão fazer. Mas Pokémon, né? É uma franquia incrível, né? Querendo ou não, né? Eu gosto mais do que de Digimon, né? Eu prefiro Pokémon do que Digimon. Isso é bem o meu jeito, né? De ver as coisas. Mas recomendo Pokémon, tá? Deixa eu ver o que eu tô fazendo de vídeo. Tô me lascado. Seiken Densetsu Legend of Mana. Eu acho esse anime muito fraco. O jogo deve ser muito mais interessante. Eu joguei o jogo, mas eu não terminei. Eu lembro que o jogo era legal. Esse anime aqui é cheio de problema. As lutas são horríveis. Os arcos são mal feitos. O plot irá torto. Os personagens também não funcionam. Esse anime é descartável. É uma fantasia bem descartável, tá? Eu o vi porque Legend of Mana, né? Legend of Mana é um jogo que eu prezo. Se fizer um anime de Xenogears, eu vou ver. Se fizer um anime de, sei lá, Desgaea, eu vou ver. Se fizer um anime de Breach of Fire, eu vou ver. Final Fantasy, eu vou ver. Entendeu? Nier Automata, eu vou ver. Mas, esse no caso... O Nier vai lançar a temporada que vem. Esse no caso... Ficou fraco, tá? Espero que a história seja mais interessante no jogo. Porque o anime em si, eu não recomendaria tanto. Diria até que ele é descartável, pra falar a verdade. Mas é bonito o Charakter Design, né? Pelo menos isso ficou legal. A ambientação do jogo, acho que ficou coerente. Pelo menos isso. Kudojidanshi. Dropei, mas é divertido esse anime, tá? É bem divertido. Eu dropei, mas... Recomendo pra quem gosta de coisas divertidinhas. Movie Love Alternative, segunda sessão. Esse anime, ele é a continuação da primeira, né? Tive que ver, porque eu vi a primeira. Ele é ruim? Não. Ele é bom? Não. Mas ele é melhor do que médium? Talvez. Ele é mal feito? Ele não me engaja. Não tem personagem que eu gosto. Ele não me engaja em atmosfera. Ele não me engaja em cenário. Ele não me engaja em drama. Ele não me engaja em protagonista. Mas eu tô vendo, tá? É um anime bem neutro, tá? Não chega a ser ruim. Ele é neutro. E ele também é de erogê, se eu não me engano, né? Visão 9, erogê, alguma coisa assim. E, meu. Ok. Ok, tá? É um anime ok. Mais do que isso, nem tanto dá pra falar. Eu não gosto do protagonista mesmo. O protagonista me irrita pra caramba. Mas é ok. Dá pra tancar. Mas tem que ver a primeira temporada. Mas dá pra tancar. Ok. Movie Love. Ishi no Shishou wa Shippoa do Gashinin, né? Dropei. Gashinin teatral, né? Alguma coisa assim. Parece fofo. Parece funcional. Um slice of life de a diária, assim. Ele parece mais básico. Anime básico, né? Bem fraco, né? Até. Descartável, por assim dizer. Então, infelizmente, não. Não vi. Dropei também. Yamanu Suzume. Eu vi a primeira temporada. Eu queria ver essa temporada. Só que aconteceu um pequeno problema. Só tem inglês. Não vi funsor fazendo essa bodega. Eu procurei a internet. Achei em português. Mas eu tava meio enrolado. E... Acabei não vendo. Acabei não vendo. Infelizmente, eu não vi nada de Yamanu Suzumei. Eu quero ver. Mas ficou no limbo. Esse é um dos mais um que ficou no limbo. E é legal. Yamanu Suzumei. Eu acho um anime slice of life bem competente. E bem bonitinho. Mas... Tô devendo. Tô devendo mesmo. Indo pra um próximo. Poputep... Poputepipicô. Poputepipicô. Esse é muito bom. Segunda temporada. É muito, muito bom. Muito divertido. Só que eu ainda acho o Fujisão mais divertido. Tá? Por quê? Porque as piadas em Poputepipicô. Elas são mais... Sei lá. Tem que ter um humor, uma vibe, uma psicologia diferenciada. Elas não engajam tanto. Mas a criatividade é top. Tá ligado? A insanidade também. A psicodalia é top. Eu adoro Poputepipicô. Tá? Tem um nome certo pra esse anime. Poputepipicô é sacanagem pra você pronunciar. Mas tem um nome mais adequado pra ele que eu não sei a pronúncia. Eu não lembro agora. Pop alguma coisa, né? Mas a pronúncia Poputepipicô é legal. Porque é legal de falar Poputepipicô. Enfim. Recomendo pra caralho. Assim. Tem erro, tá? Só que você vai passar mal. Porque o anime ele é... É difícil. Em todos os sentidos. E você vai ver. Eu vejo duplicado. Dublagem. É muito bom pra ver dublagem nesse anime. Dublagem. Dá um erg no anime. É bacana. Porque tem a dublagem das mulheres e a dublagem dos homens na segunda metade. Que é o mesmo episódio repetido duas vezes. É divertido. Tá? Eu gosto. Eu acho ele muito criativo. Ele tira muito. Ele tem muita piada interna. Muita piada de coisas extras. Zoa pra cacete. E é ótimo. Tá? O Poputepipico. Ou Poputepipic. Eu lembrei. Poputepipic. Vale a pena. Vale mesmo a pena. Tá? Indo pro próximo. Pedal. Não vi. Também é continuação. Não vi as outras. Gente que gosta pra caramba desse anime. A ex-namorada do meu amigo gosta. E... Eu não vi. Mas deve ser bonzinho. É um genérico. Talvez um esporte mais básico. Talvez genérico. Eu não sei. Mas deve ser bom. Deve ser bom. E o Moshpedal eu não vi. Tô por fora. Sedanche. Eu achei um anime meio híbrido. Meio norte-americano. Ele tem legenda em inglês. Legenda em inglês não. É uma dublagem em inglês. Ele é meio... Ocidental. Ocidental mesmo. Sedanche é um anime que eu recomendo, cara. Ele é estranho. Ele conta uma história meio que... Bizarra. Eu não lembro direito. Porque faz tempo. Porque ele só tem quatro episódios. E ele acabou muito cedo. Então eu vi muito cedo. Eu não lembro dele direito. Porque eu deleto tudo da cabeça. Porque eu sou um tranqueira. Mas... Velho. É bom. É... É bom e ruim ao mesmo tempo. Porque ele é meio... A narrativa dele é horrível. O modo como ele conta a história é meio torto. Porque ele é meio tosco na direção. Não é grande coisa. A animação também não é grande coisa. Mas a premissa é legal. A história... O plot, né? A história... Não como ela é contada. Mas o que é a história em si. É interessante. Não dá em lugar nenhum. Ele tem um fim terrível. Eu lembrei um pouco agora. Tem um fim pesado. Brutal. Muito louco. Vale a pena, tá? Vale a pena ser danche. Eu recomendo. É curtinho. É só quatro episódios. Vale a pena mesmo. E... É... Anime meio de... É fora da caixinha. Porque ele ainda tem um clichê, né? Ele não pega tanto... Ele pega uma coisa mais ocidental. Ele muda um pouco as coisas. Ele é meio bizarro e tal. Mas... É legal. É legal. É legal mesmo. Digimon Ghost Game. Digimon Ghost Game. Eu tenho umas críticas com ele. Porque ele é um Digimon infinito, né? Não tem nem perspectiva de fim, né? Ele tá entrando numa vibe mais madura agora. Porque ele tá pegando os Digimons mais fortes. Os Digimon nível divino. E aí... Tá ficando pesado agora as histórias. Tá ficando mais maduro o anime. Então ele tá melhorando agora. No fim desse arco. E... Mas é muito episódio aleatório. Ele é divertido. Episódios são legais em geral. Ah... Dá medo sim. Ele é um anime de horror funcional até. Ele é um anime meio... Punk assim. Em certo sentido. E funciona. Tá funcionando. É o melhor Digimon que eu vi até agora, tá? Só que ele é muito ausente de Nexo. Ele não dá em lugar nenhum. Agora ele tá começando a tentar criar um lugar, um desfecho. Agora. No episódio, sei lá, 60. Nem sei que episódio tá. Mas... É... Não. Tá no 58. Agora ele tá tentando... É... Dar, de fato, um norte. Uma densidade pra completude do Digimon. E tá ficando bom. Tá bom. Digimon Ghost Game tá valendo a pena. Muito valendo a pena. Comendo pra caramba. Só que... É legal ver depois que ele acabar. Porque... Ele é muito episódico. E é muito filler. E é muito perda de tempo, em grande parte. Tá? Esse... Aruasa Dami Head. Eu nem vi. Nem vi. Nem sei. Nem manjo. É um short form. Nem sei de onde aparece. Onde mora. Onde come. Onde... Sei lá. O que faz. Eu não manjo esse anime. Não sei. Não sei nem o que falar. Matei Teiko na nova versão, né? Short form. Não sei também. Não vi. Não conheço. Esse aqui eu recomendo muito. Human Bug. Daigaku. Que é a faculdade, né? Human Bug Academia. Academia do bug humano. Esse anime aqui é distópico, cara. Ele é o anime zebra pra caralho. É muito zebra. E é muito interessante. Ele tem uma animação horrível. Mas é de propósito. Ele tem uns personagens simplão. Mas é interessante. Ele tem arcos de personagens meio tortos. Mas é interessante. Ele tem uma... Tiradas inteligentes. Tem até umas coisas bem inteligentes no anime. Que eles explicam as coisas assim de ciência e tal. Brincando com a ciência. Brincando com as possibilidades. Ele é um anime completamente desprovido de ambição. É muito desambic... Humilde. Humilde mesmo, cara. Humilde pra caramba. E vai, cara. Roda que uma delícia. Anime bacaninha. Ele é passatempo, tá? Ele é esquecível. Mas é memorável em certo sentido também. Porque ele é nada a ver com nada. Tá ligado? E é um nada a ver com nada bem feito. Então vai. Vai. Dá pra ver. Dá pra ver. Eu achei... Eu vi ele porque ele é estranho pra caramba. E porque ele funciona mesmo se não estranha pra caramba. Eu quase dropei ele, mas não dropei. E aí eu vi que o anime era realmente... Questão de abertura. Tem que abrir minha cabeça pra coisa diferente. Entendeu? Ele é diferente. E isso é legal. Muito legal. Então é isso. Human Bug. Recomendo. Yorua Neko Noisho. Eu queria ver esse anime. Não vi. Não manjo. Não sei falar dele. Idolish. Esquece. Megaton também. Esses animes são tudo quase chegando pros Kodomo, né? É músico. É genérico. Eu não vi esse anime do Idolish. Deve ser que temporada tá. Megaton também tá em outra temporada. Já nem foi a primeira. Então não vi a primeira. Eu sei que a primeira é meio fraquinha, parece. Eu sei que o Shonen aqui também não manja short form. E é música também. Deve ser bem genérico. Bem qualquer coisa. Shadowverse Flame é franquia, né? Esquece também. Era episódio 39 já. O Vazorok de Animation. Não vi. Dropei. Eu achei ele muito... Desculpa aí, preconceito. Mas achei ele bem... De música, né? Daí eu dropei. Nem sei o que falar. Pode ser bom. Não sei. Tô com preconceito na veia aqui. Delicious Parpiker. Não vi. Shoujo infantil. Kenyoshinsha anime infinito, né? Infinito nem tem chance. Doremon infinito também nem tem chance. Reira. Reiwa. Nojiji. Karate. Short form. Anime de Kodomo. Não manjo. Yu-Gi-Oh. Kodomo. Wacha. Primadiki. Kodomo. Música. Pui. Pui. Moukar. Kodomo. Short form. O Shig. Da Gashia. Da Gashia. Esse é bonitinho. Parece legal. Não sei. É infantil, é claro. Mas eu veria se eu tivesse... Se eu tivesse acessado ele. Se cai-se na minha cara, literalmente. E às vezes as coisas não vêm na sua mão, você não vê. Mas eu veria. Yo-Kai Watch. Franquiazinha já também. Longa. Nintama Rantaro. Não vi. É Kodomo. Puzzle with Dragons. Kodomo. Infinito também já. Shibimar Uru-chan. Parece fofo. Bacaninha. Não vi, não conheço. É infinito também. É anime infinito. É igual aos outros infinitos. Anime Kodomo que nunca acaba, né? Que fica no canal eternamente. Ninjala. Ninjala. Não imagino nada. Kapi Kaku Mei. Pfft. Shikawa. Não. Outro infinito. Sazai-chan. Infinito, infinito. Infinito. Voil Master. Oja... Ojaru Majo. Ojaru Maru. Não. Bonobono. Tudo criança. Kodomo anime. Tem alguns legais aqui. Mamekishi. Esquece. Hum. Eu sou eu moído. Azkaban. Uchu. Hum. Não. Nakapa. Não. Puri Puri Ness. Oba Kezu Kahn. Esses anime aqui são tudo fora de lastro, né? Anime é pra criança, então a gente nem manja. Ninguém fala nada. Não cai em fansuber. Não cai em mão de ninguém. Mas só pra dar um perímetro. Um perímetro. Uma avaliação geral e ir embora. Pessoas que isso aqui já tá com mais de uma hora. Uma hora e quinze. Apertei. Uma hora e quinze. Vamos falar dos melhores animes, ó. De Shonen de porrada. Nessa temporada. Bleach teve umas lutas incríveis. E eu gostei muito das lutas do Boku no Hiro. Tá? Melhores do que o de Chainsaw. Tá? Foram melhores. Embora o Chainsaw seja muito interessante. Ainda acho que no sentido de amplitude. Que o Chainsaw é meio... Enrolado em luta, né? A luta do Moby foi boa também. Mas nem tanto. Então pra Shonenzinho padrão. Boku no Hiro vai acabar ficando no topo, tá? Seguido de Bleach. Boku no Hiro é por causa do arco como um todo. E Bleach por causa das lutas fantásticas. Principalmente do... Do Capitão. E... Bleach não ficou meio enrolado no início, tá? Mas Boku no Hiro mesmo. Boku no Hiro matou a pau. Então Boku no Hiro levando nas costas o Shonen. Tá? Em questão de luta. One Piece enrolado, né? Mas ok também. Vamos ver. Um Slice of Life bacana. Com certeza Bot de Eroque. Pra Slice of Life. Muito bom. Muito bom mesmo. Sem como negar. Pra... Surreal. Comédia. Comédia vai ser hoje San. Não tem como não ser hoje San. Eu amo esse anime. Eu amo esse anime de coração. Mesmo com Pop Team Epic. Mesmo com outros animes. Como o próprio Bot. Que é bem legal. Pra rir pra caramba também. É... Com certeza absoluta. O Oji San. Fica no topo. Daí... Ó. Dragon Quest. Não vou nem falar muito. Mas foi legal também. Não dá pra falar muito. De terror. Horror. É que é entre esses dois, né? Porque são os dois que são bons. Eu gostei de Sidanshi, cara. Mas com certeza o Jimon é bom também. É... De Zebra da Zebra. Com certeza em One Bug. O Zebra da temporada. Bem Zebra mesmo. Uma outra Zebra. Talvez. Talvez. E muito talvez. Fosse aquele que eu tinha falado. Que é esse aqui. O Akiba Maid. Akiba Maid. Eu amo. Tá? Eu diria que ele é um ótimo anime. Eu não sei qualificar ele em um... Especificidade. Vai. Mas ele é um drama. O melhor drama. O melhor drama vai ser ele. Porque ele é dramático. Ele é muito bom. Assim como um drama. Ele funciona muito bem como um drama. Então como drama. Com certeza eu vou ficar com Akiba. Maid e Sensou. Como melhor da temporada. A Rosh Samidari é surreal. Vai também. O Tauero Romono. O deixo pra meio termo. O Ark Knights também. O que despontou mesmo nessa temporada. Com o melhor anime. Melhor, melhor ever. Melhor. Intocável. Intocável. Mob é um patamar altíssimo. Como sempre. Nessa temporada. Como o melhor dos melhores. Cara do céu. Vai ter que ficar com Bosh. Bosh é muito consistente. Bosh The Rock. É muito consistente. Ele. E também por tabela. O Poputepico. Por que Poputepico? Porque ele é muito consistente também. Mas ele é surreal. Então ele não encaixa tanto. Mas. É. Bosh é o mais padrão. Assim. O mais normal. O anime mais comum. E funcional da temporada. Que eu vi. Eu vi. Que eu achei bacana. Bosh. De fato. Bosh The Rock. Matou a pau. Tá. E aí. Para as outras categorias. Eu vou ficar de drama. Com Akiba Maid. Muito bom. Para a ação. Boku no Hiro. Para a comédia. Oji-san. Oji-san também é muito consistente. Só que. Por causa das variações. De produção e tal. É bem equivalente. A Bosh The Rock. Oji-san. Na verdade. Só que. Ele está muito picotado. Nas temporadas. Então eu não sei. Como caracterizar ele. Então ele fica ali. Como um lugar secundário. Após Bosh The Rock. Com certeza. E mob. Por tabela também. Junto ao Oji-san. Então fica os três. Como melhores. Porque são muito bons. Não tem como negar. Aí. Boku no Hiro. Não está ruim. Então pode deixar Boku no Hiro. Também. Tá. É bem trincada. Essa temporada. Tá difícil de escolher o melhor. Tá difícil. Vamos deixar como original. O mais surreal. Assim. O mais. É. Não. Tirando franquia. Vamos tirar Mob. E o Boku no Hiro. Porque é franquia. É. Que é apelação. Tirando. O Shain Salman. Porque o Shain Salman. É bom. Cara. Mas. É mano. Mas não cola. Tá. Algumas coisas nele. São muito genéricas. Então eu vou ficar com o Oji-san. E. E o Bosh The Rock. Com o Bosh The Rock. Um pouco acima. Porque o Oji-san. Também está picotado. Dentro de temporadas. Então eles ficam meio empatados. Na primeira colocação. Lembrando que o Bosh. Como música. E como. O Slice of Life. E o Oji-san. Como comédia. Porque é muito hilário. Eu acho muito hilário. E drama. Akiba Made. Com certeza. E fantasia. Por sua vez. Dragon Quest. Talvez. Como fantasia. Ou melhor fantasia. Entra também um pouco. O próprio Shain Sal. Mas não sei. Fantasia. Fantasia. O próprio Sekai pode ser uma fantasia. É. Fantasia. Ele ganha. Ele ganha. Sekai é a melhor fantasia. Com certeza. Sekai o Oji-san. Como fantasia. É meu filho. Difícil. Difícil. Difícil porque os animes não são muito bons. Mas ao mesmo tempo. Os que são bons. Eles são equivalentes. Pop. 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 Pico. Pico. Muito bom esse negócio. Cara. Esse aqui é. Esse aqui não dá nem pra analisar direito. O negócio é foda. Pop. Pico. Pop. Pico. Bom. 10 pessoas. Eu vou cortar aqui a tela. E esse foi o review de temporada dessa vez. 1h20. Cara. Perdão. Foi. Não faz tempo. Grato aí pela presença. Mouse aí. Qualquer coisa. Perdão mesmo. Por ter demorado tanto para falar dos animes. Mas é um desfecho de temporada. Pelo sincero e honesto com os animes. Agora eu vou fazer alguns reviews de alguns animes. Não sei quais. Ainda vou escolher os que eu acho mais legal de fazer. Mas acho que vocês falaram os melhores para eu ter que fazer. Tipo do Boshi. Pop. Pico. Talvez o Shinsang. Não sei. Shinsang é legal. Vamos aí para fazer review. Alguns eu deixei. Eu devia ter feito review. Não fiz. Posso fazer ainda. Como Kingdom. E o próprio Dragon Quest. Dragon Quest eu já fiz bastante review. O Kingdom também. Por causa que eu fazia análise semanal. Então eu meio que deixei para esse canteio. E... Bem. Enfim. Vou ver. Mas é isso aí pessoas. Grato pela presença. E até a próxima. Perdão aí pela... Pelo 1h20. Falou. Até mais.